Música Fala nação alvinegra, estamos aqui no Rascos Stick House, onde estamos acompanhando o encontro entre os conselheiros do Ceará Esporte Clube, promovido pelo presidente do conselho, Evandro Leitão. Acho que é um momento de confraternização entre os conselheiros do Ceará, um momento de nós batermos o papo, nos conhecer um pouco mais e conhecer também a realidade do clube. A diretora executiva está aqui, termina socializando os acontecimentos do clube com todos os conselheiros, os conselheiros em alguns momentos ficam preocupados com relação a como anda a situação do clube. E isso é importante, nós temos esse momento, nós temos esse momento de estarmos aqui brincando um com o outro, nos congratulando para que a gente possa aí, essa energia positiva possa ser retratada para dentro de campo. Será no retorno agora da Série A, depois da Copa América, reiniciar com o pé direito e possa ter uma grande vitória. O torcedor está mais exigente, o torcedor exige a transparência, então eu acredito que com essas medidas que nós estamos aqui prestes a acompanhar, elas vão ao encontro do que o torcedor exige. O torcedor exige a transparência, porque na medida que você gere uma instituição, quer seja de futebol ou não, você está gerindo recursos de terceiros, dos sócios. Então ele sócio quer essa transparência que eu acredito que a partir de agora ele vai acompanhar para e passo do nosso clube. No sábado passado, quando fomos campeões no futsal, você esteve lá presente e como é essa liderança conseguir tanto estar ali com a torcida, com o time participando diretamente e aqui conciliando com todos os membros que fazem parte do conselho? O Ceará tem, apesar de nós darmos atenção maior para o futebol, mas o Ceará tem diversas modalidades. O Robson conseguiu implantar um modelo de gestão onde implantou outras modalidades que não somente o futebol. Hoje o Ceará tem o futsal, o Ceará também tem o futebol americano, enfim, tem outras modalidades, futebol feminino, então tem outras modalidades e isso faz com que atenda diversos públicos. E o futsal é um público que eu sou o originário, já joguei futsal quando era jovem e gosto, sou um apaixonado e agora o Ceará no último final de semana se sagrou campeão do primeiro turno do campeonato cearense e isso nos deu uma alegria muito grande e isso faz com que nós, cada vez mais, a gente esteja aí, sempre voltado para o clube. Que esse é quem torce o Ceará, o conselheiro do clube, que quer isso, é que o clube cada vez mais se fortaleça, cada vez mais cresça e crescer nas mais diversas modalidades também é uma forma de fortalecer. Portanto, a gente ficou muito feliz e espera que o Ceará cada vez mais possa estar aí alargando as suas competições nas mais diversas modalidades. Obrigado. Aplausos